Fala galera, Evandro Fuzaro e mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia que é hoje, hoje é dia de grandes revelações É o dia que você sai daqui com o cérebro inchado de tanta informação inútil Sim, é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, o Bandraki Celestial Quer mais outra pergunta? É simples, é fácil, links aqui na descrição Só deixar sua perguntinha aí, aproveita e me segue no Instagram porque eu estou continuando o SBS lá com as perguntas que não dá pra colocar aqui no vídeo, tá bom? Então tem um SBS parte 2 lá Então me segue aí no Instagram e bora lá tirar essas dúvidas, duvidosas Matheus Barbosa 021, explica a ponte Tequilo Wolf Eu acho que essa mega construção, não existe um grande mistério que envolva a sua construção É uma ponte que iniciou a sua construção lá no East Blue Só que tem uma parte muito curiosa que é na jornada do Roger Se vocês olharem, capítulo 9, 67, vocês vão notar que o Roger saiu de Water 7 E entre Water 7 e Chabold, eles passaram por outra ponte Então não faz qualquer sentido Eles saírem de Water 7, irem pro East Blue, que é onde está Tequilo Wolf E depois voltarem pra Grand Line Essa segunda ponte já está ali na Grande Rota Então, o que eu acho que é isso daqui? É uma ponte, uma mega construção que não é pra ser terminada Enquanto os escravos constroem a ponte de Tequilo Wolf no East Blue Pra se conectar com essa da Grande Rota Os escravos da Grande Rota vão desmontando esta ponte que já está pronta É uma construção sem fim, apenas pra manter os escravos sob controle Todos que estão ali foram contra o governo mundial E mais ainda, se você notar bem, vai ver essas pedras quadradas Utilizadas na construção de Tequilo Wolf E onde temos essas pedras, especificamente na prisão de Udon Deuano E Kaido já fornecia armas para o governo mundial Do Flamingo também estava envolvido Então, muito possivelmente as pedras Que eram mineradas na prisão de Udon Eram utilizadas aqui em Tequilo Wolf Então eu acho que é isso É uma ponte que é construída Pra se conectar com essa da Grande Rota Só que enquanto os escravos constroem no East Blue Os escravos da Grande Rota vão desmontando ela Não tem fim É um ciclo que nunca termina Apenas pra manter sob controle Aí vai chegar nosso querido Nika Deus do Sol pra libertar todo mundo Bruto TVFF O que você acha do Almirante Green Bull? Ele parece ter um peso maior comparado aos outros Os Almirantes, exceto Akainu e Garp Se eles forem formados por cada classe de fruta Será que ele pode ter um peso importante na história? Quem sabe ser um dos quatro deuses? Você se refere ali aos quatro deuses citados em Skypiea Olha, faz sentido Eu acho que o Fugitor tem mais peso Visto que ele controla a gravidade, né? Tocou até a musiquinha da Praça é Nossa na sua cabeça agora Olha só Pode ter uma das frutas sim dos quatro deuses Seria interessante É bom notar que Não necessariamente os quatro deuses citados lá Vão ter os poderes inerentemente ligados ao seu nome Só ver Nika, Deus do Sol Que não concede poderes de chamas Ou do Sol pro Luffy É uma fruta da borracha Então O Green Bull pode ter algo relacionado a isso A não comer durante os três anos As plantas O Mokuton Que eu já citei aqui Que eu acho que é uma grandíssima aposta Quem é o Almirante Green Bull? Todos os Almirantes foram inspirados em grandes atores Japoneses, né? Então se você pegar ali Todos Os Almirantes, incluindo o Fugitora Tiveram um ator Que o Oda usou ali pra fazer sua imagem Eu acho que o Almirante Green Bull não vai ser diferente Inclusive o Oda já desenhou Um ator Que poderia ser a inspiração Na capa de um volume Então pode ser um personagem completamente novo Pode ser o York Eu adoro essa teoria Apesar de ter uma grandíssima dificuldade De vir a acontecer, né? Mas Vai que o Oda surpreende Mas eu acho que o Green Bull vai ser um personagem completamente novo E pode sim ter uma fruta dos quatro deuses Principalmente ligado ali à Terra E não necessariamente ele vai controlar a Terra Mas algo gerado dela Assim como o Nica, Deus, o Sol É mais metafórico Ligado à libertação Ao amanhecer Talvez o Green Bull também vá pra esse mesmo caminho Beleza? Três Carinhas mandou o seguinte O novo trailer de One Piece em filme Red O Luffy e o Uta são amigos da infância O que você acha do Oda ter colocado esse velho clichê nesse filme? Não foi o Oda que colocou, hein? No culpo o Oda por isso aí, não Eu fiz ontem uma análise do trailer E disse especificamente que eu não gostei dessa parte Por quê? Porque pode mexer no canon? Não! Mas olha só Voltem lá no capítulo 1 E vejam por que o Shanks não levou o Luffy no seu barco O que o Shanks diz pro Luffy? Que o mar é perigoso Que não pode levar criança De repente vão e colocam no filme ele com a Uta Criança no seu navio Navegando Então essa parte eu não gostei muito Porque foi quando ele atacou na vida do governo mundial Foi quando ele roubou a Gomu Gomu no Mi Sabemos que essa parte do roubo da Gomu Gomu Se fosse uma fruta que não sofreu qualquer alteração Eu estaria pouco me importando Mas mudou de nome O Shanks ele sabia da importância dessa fruta E aí vão e colocam no filme essa cena meio É porque acho que também quando fizeram esse roteiro Não tinham na mente Que a Gomu Gomu sofreria toda essa reviravolta Então acaba ficando um pouquinho desconexo Mas não culpem o Oda Não é culpa dele É um roteiro que foi feito à parte por outra pessoa Mas o Oda deu um check-in ali Se não vai alterar o canon Manda bronca Gabriel e Rinata Será que o Akainu atualmente tem o poder do Garp No seu áudio Deve se aproximar disso? Tem que tomar cuidado de falar do Akainu Porque tem muito fã do Akainu Sim Nesse momento Eu acho que ele é a maior força dentro da marinha Tá bom? Ele é equiparável ao Garp Inclusive surge o questionamento Apesar dele ter algumas coisas meio obscuras Tirem o que ele fez em Ohara Retirem ali De mandar matar os inocentes A sua justiça absoluta Se você tirar essa parte da história dele O Akainu Ele é como o herói da marinha Assim como o Garp fez Porque Ele ganhou Ele venceu a guerra de Marineford O Garp hoje é louvado como o herói da marinha Que derrotou os Piratas Rocks Lá em God Valley Nem sabemos o que aconteceu Só sabemos a versão contada aí pela marinha O Akainu também venceu Derrotou um Yonkou Derrotou Né Grande parte dos Piratas do Barba Branca Então ele é reconhecido atualmente como um herói da marinha também Só que tem essa coisa da justiça absoluta dele Que difere bastante da do Garp Que utiliza mais a justiça moral Sabemos que o Garp é um cara muito coração Que ele adota ali as crianças E treina eles Treinou o Kobe Que ele ia treinar o Luffy O Ace Possivelmente treinou também o Aokiji Deve ter adotado o Aokiji Porque o Aokiji já disse que tem uma dívida grandíssima com o Garp E Olha só Por enquanto está 3x0 pro Magma contra o Yonkou Então sim Se o Magma já venceu 3 Imperadores Praticamente Ele está no nível do Garp sim Tá bom? Diego Alves 314 Você acha que o problema do G5 pode não ser o efeito colateral Mas sim o fato do Luffy não saber ativar quando quer Mais pra frente aprendendo sobre isso Olha interessante Gostei dessa linha Em vez de termos um drawback O Luffy ficando doente Tossindo sangue Ele realmente tentar descobrir como acionar os tambores da libertação Se é algo ligado ao seu G2 Porque Pode ser que tenha uma explicação realmente de como a fruta despertou Gostei dessa linha Traria ao Luffy Um frescor de um novo treinamento Ele estaria forte Estaria no nível do Yonkou Mas ainda teria um pouco pra evoluir Pra dominar completamente a sua fruta Tentando descobrir como ele despertou Como ele aciona os tambores Ali quando ele tava no modo Nika Tava meio que automático Ele tava usando a fruta Mas Como ativar? Gostei dessa linha Acho que seria interessante também Com a entrada da Yamato no bando Qual a função dela Oficialmente Já que tem cozinheiro, médico, arqueólogo, tiboleiro, navegador Qual seria a função da Yamato no bando? Ainda não está confirmada Depende do Luffy que fala Não, você não vai agora Beleza? Assim como aconteceu com o Otama O Oda meio que flertou Que o Otama parece que não vai entrar pro bando Porque O Otama disse que queria que a Speed se tornasse a mãe Dela E no Muro de Opice Eu tenho uma resposta do Oda Que perguntam Por que não aparece a mãe de ninguém na série? E aí ele diz que A mãe É o contrário de aventura Quando tem mãe Não deixa o filho ir pro mar Porque senão dá uns cascudos Então como o Otama ali flertou com a Speed virando sua mãe Eu acho que ela não vai entrar pro bando O Oda já está meio que estabelecendo isso daí Aí tem a questão de Yamato Qual profissão poderia desempenhar Caso o Luffy aceitasse? Eu acho que vai ser como o Oden Ele vai estar escrevendo realmente um diário de bordo Da última jornada Yamato faria o seu próprio diário Mas dessa vez contando a jornada do Luffy Só que esse diário De Yamato Poderia ser publicado aí Por todo o mundo Pra todo mundo conhecer a história Original da última jornada Seria legal né? E aí o Sop também complementar E ler isso Pra Kaia Quando ele voltasse pra sua ilha O Sop é o narrador de One Piece E vocês acham? É ele que está contando toda a jornada Dos chapéus de palha Seria legal né? Vamos lá Kaio Armondius É correto dizer que oficialmente O Luffy está no nível Yonkou? É sim Tá bom? O Luffy ele está no nível Deu Imperador Só que No início ali Da luta dele Mesmo chegando em One Ele ainda estava um pouquinho abaixo Da força da Big Mom E do Kaido O Kaido levou uma tonelada de danos Houve toda essa configuração Pro Luffy conseguir lutar com ele A Big Mom enfrentou dois Capitães super novas Que são mega ultra poderosos Então o Luffy A melhor dica que se pode tirar É quando ele dividiu os céus Com o Kaido Naquele choque de Haki O Clash que só vimos Especificamente com alguns Os piratas O Roger e o Barba Branca O Shanks E o Barba Branca E Big Mom e Kaido Então a dica do Oda Para falar Olha o Luffy Está no nível desses caras Mas não quer dizer Que a força seja equiparável Mas ele consegue lutar Agora de igual para eles Pode sair para qualquer lado Com uma vantagem Grande ainda Para os Yonkou Por conta da experiência E obviamente da força O Luffy aprendeu O revestimento do Rei Conseguiu equiparar a força Com o Kaido E assim foi evoluindo A sua força de vontade Contou no final Mas Se eu tivesse que apostar Em um Kaido intacto Sem levar nenhum dano Contra um Luffy G5 Nika Desperto Eu apostaria no Kaido ainda Eu gostei bastante Da configuração que o Oda Fez com o Kaido Levando muito dano Gastando muita energia Para carregar a ilha E a Mato disse Que gastava bastante energia Para produzir As nuvens de chamas Ficou bem legal E aí o Luffy Evoluiu E agora ele tem mais Um pouco de chão ainda Para vir a evoluir Na sua luta final Quem sabe Contra o Shanks Tendo um duelo Como foi ali amigável Barba Branca e Roger Seria insano E também contra o Barba Negra CrisNegoDrama Assistindo o arco de Skype Na Netflix Um personagem diz Que o Luffy tem uma fruta Modelo super humano Seria um indício Já que a fruta do Luffy Não seria de borracha E sim de Nika Com propriedades da borracha Em sua essência Sendo um super humano Não Não é um prenúncio Da fruta Sendo a modelo Nika No início da série Tinha-se todo esse mistério Que envolvia o consumo Das frutas Era aquele tabu Você vê no flashback Ali do Bug Com os piratas Rod Meu Deus É uma fruta do diabo As pessoas Também não conheciam Então quando se refere A um super humano É porque a fruta Concede poderes Mágicos Para as pessoas Como estamos calejados Já no fim Qualquer fruta Que aparece Tanto faz Quanto tanto fez Mas no início Da série Até que para quem Está chegando agora É criado muito bem Essa aura De misticismo Que envolve todas as frutas Tá bom Então ele se refere Aqui ao Luffy Sendo um super humano Porque comeu uma fruta Mas não necessariamente Especificando Que era uma fruta Zoan Modelo humano Não tem nada a ver Com isso aí não Beleza? Tiago Hayden DSN Existe a possibilidade Do Gon e Kirua Irem para o continente Escuro Nesse arco Que se aproxima Visto que Nanika Provavelmente veio de lá E o fato do Odin Estar rumando para lá Também Acho muito difícil Visto que o navio Baleia já zarpou O Odin Junto com o Pares Com a equipe ali De exploração do Bel Netero Podem estar em outro Navio Não necessariamente Estarem dentro Do navio Baleia Mas Gon está sem nem E o Kirua Está desaparecido E não existe nenhum modo De chegar ao continente Escuro Pelo que sabemos Fora O navio Que está rumando Para lá Então acho muito difícil Eles irem Se tiver um arco Que eles retornem Devem ser relacionados A cidade Meteoro O Jairo Foi para lá E ainda acho Que vai ser O último vilão Que o Gon E o Kirua Vão acabar enfrentando Mas eu gostaria De desvendar um pouquinho Mais dos mistérios Que envolvem sim Nanika Que parece ser Aí Uma das cinco calamidades Paulo Venites Você acha que o povo No século perdido Estava estragando o planeta Por essa razão E Insama atraiu o Joy Boy Pensando que Info se aliaram dele E criou o governo mundial Para impedir O reino antigo É uma possibilidade real Possibilidade muito real De que o reino antigo Talvez estivesse utilizando Recursos A se unirem Para parar o reino antigo Porque talvez estivessem Usando recursos Da terra Tem a coisa De cada uma das raças Que hoje São meio que aliadas Então você tem Os minks Você tem os homens peixes Você tem A tribo dos longleg E longarmes Que estão numa guerra Só que esses dois Essas duas tribos São inspiradas Em um único personagem Mitológico japonês Que é um personagem Que tem uma perna longa E o outro com um braço Compridão Fica em cima dele Então os dois eram um E eles se separaram Então todas essas raças Podem ser oriundas Daquelas luas Do globo de Ohara Acabaram os recursos Sabemos que é possível Viajar de balão Eles pegaram um balãozinho Vieram para a terra Talvez Os 20 reinos Não aceitaram muito bem A chegada desses novos povos E o reino antigo Que era um reino de humanos Foi o único que abraçou eles Só que com isso Acabou gastando muitos recursos Talvez Os 20 reinos Se juntaram Para impedir isso E é por isso Que hoje Essas outras raças Vivem meio que marginalizadas Vocês podem ver que Os 20 reinos Os Tenilbitos São compostos Apenas de humanos Tá bom? Pode ser sim Que tenha algo a mais Por trás Do reino antigo Do século perdido Vamos Gabriel Qual o meu filme preferido The One Piece Porque o meu filme favorito É o filme Z Porque eu adoro A história do Zephyr Principalmente o final Que é muito tocante É muito bonito É emocionante Para falar a verdade E também tem o Okiji cantando A música do Okiji cantando É épica Ainda vou fazer um vídeo Só para usar essa música De fundo Sem dúvidas É o melhor filme The One Piece Que eu já assisti Jonas Santos Você acha que o Oda Entrou em contradição Na luta do Luffy Verso Kaido Ele disse que o Luffy Não ia vencer o Kaido Com um soco E na verdade Foi isso que aconteceu Qual a minha opinião? Na verdade não foi isso Que o Eiichiro Oda Disse Ele disse que Os fãs não ficariam felizes Se o Luffy Vencesse o Kaido Apenas Com um soco Isso é diferente Por que? Todas as lutas O Luffy sempre pega O último inimigo do arco Começa a lutar Volta e vence Houve toda essa construção Do Kaido Lutando contra as bainhas Entrando em choque Até com a Big Mom Os super novatos Encarando Yamato Então houve toda essa construção Antes de chegarmos No Luffy Ele não queria que o Kaido Que foi construído Para ser mega poderoso Mega forte Chegasse na luta Contra o Luffy Bem Interasso Então ele desgastou Aos poucos Com todos esses combates Para que o Luffy Aí sim Vencesse utilizando o soco Porque não tem como O Luffy vencer de outra forma Vai vencer Dá a cabeçada Os golpes dele São tudo baseado em soco E é isso que ele quis dizer Que o Luffy Não poderia chegar Pegar o Kaido ali inteirão Bem E derrotar ele Aí ele veio Desgastou tudo Deu aquela limada No Kaido E aí sim conseguiu Vencer Tá bom? Alisson Matias Você já leu o mangá de Claymore? Você sim o que acha da obra E o fato de que nunca vai ter Uma continuação No anime Claymore é muito bom Fica a minha recomendação O anime acabou Distanciando um pouquinho Do que o mangá original é Nunca vai ter uma continuação Bom, talvez Quem sabe um dia volte Mas é um pouco complicado Porque é uma obra Que já baixou o seu hype E as produtoras Querem sempre o que está No topo Pra se fazer um remake Apesar de ser uma obra famosa Muito conhecida mundialmente Não é uma obra Que você encontra Nos ranks mais altos Aí de vendas A exemplo Então acho um pouquinho difícil Termos uma continuação Ou mesmo um remake Acontecendo Nunca Dá pra dizer nunca Mas pode voltar Leiam Claymore Vão gostar bastante Negru O Shanks é um personagem Muito suspeito E muito forte Visto que arrancou O braço do Kid Quando acha que vamos ver Essa cena E o que acha Sobre esta cena específica Dá pra teorizar Bom, é dito que Os piratas do Ruivo Arrancaram o braço Do Capitão Kid Não necessariamente Não necessariamente Que foi o próprio Shanks Pode ter sido Ben Beckman Com seu porretão Ben Beckman Que usa arma Pra bater nos outros E não atira Pode ter sido Lucky Hook Já vimos que Reage rapidamente A qualquer ameaça Direta ao seu capitão Lucky Hook Foi o primeiro Personagem A matar alguém E o One Piece Logo no primeiro capítulo Ele atira na cabeça Do pirata Lá do bandido Da montanha O que tem a ver Essa cena Por que tiraram O braço do Kid Eu acho que foi uma lição Pra ele entender Que ele tem que tomar cuidado Que ele pode chegar Amigavelmente Pra conversar Com qualquer um Mas se você chegar Com intenções De lutar O Shanks Vai lutar com você Sabe onde a gente Pode confirmar isso? Quando o Ace Vai visitar o Shanks Pra agradecer ali Sobre o Luffy E tudo mais E o Shanks Pergunta se ele veio Pra encarar ele Pra desafiar Pra lutar O Shanks Tá sempre preparado Pra um combate O Kid Como sabemos Que é um cara Muito pra frente Todo peitão estufado Acabou perdendo o braço Ali tomou uma lição Será que ele vai sair Agora de One E vai em direção Ao Ruivo Tentando caçar ele? Muito provavelmente sim Vai querer vingança Contra Shanks O Ruivo Quanto aos mistérios Que envolvem ele Bom Estão se aproximando Do final da série One Piece Vai entrar em ato Vocês já sabem Oda está entrando Na saga final É momento Do Shanks Se mover Aparecer em cena O filme Red Vai lançar E não temos Qualquer indício Qualquer revelação Ainda sobre o personagem O que também Revela que no filme Não teremos nada de mais Envolvendo o Shanks Apenas Uma pequena aparição Eu acho que o Shanks Está inteiramente ligado Aos eventos finais Da série Como sendo O último guardião Eu quero muito Ver a cena Onde quando o Luffy Encontrar Os piratas Do Ruivo Ocorra algo semelhante A Roger e Barba Branca Com os dois Correndo para lutar E a Mato Que vai ser o Oden Do bando Vai correr em direção Ao Shanks Querendo derrotar E vai tomar o que? Logo um camuçari Aquele golpe Do Roger Seria muito louco Se isso acontecesse Se o Shanks Usasse o golpe Do Roger Na Mato Seria insano isso Aí vai ter aquela guerra De quatro dias lutando O Luffy usando o despertar O Shanks Não vamos ver nada disso Depois estão bebendo Não vamos nem ver O poder do Shanks Ah não né Pior que isso pode acontecer Viu galera O Oden Nem mostrar quais são Os poderes do Ruivo Deixar tudo fora da tela Assim como é com o Roger Acabou de me ver Isso na cabeça Me dá até uma tristeza Rafael Oliveira A maior recompensa Mostrada até o momento Foi a de Roger Mas quanto será que era A recompensa do Zback É provável que seja Até maior que a do Roger Porque ele dominava os mares Só que o Roger Tem a questão de ter chegado A última ilha Ele se tornou o rei dos piratas Os outros Yonkous O Barba Branca O Kaido A Big Mon Estavam ativos Até agora Dentro da série Essas recompensas Não subiram E eles dominaram Praticamente metade do mundo O novo mundo É todo dos imperadores Então não acho que A recompensa do Zback Que fosse muito maior Do que a dos Yonkous Atualmente Por conta desse fato O Dragon pode ter A maior recompensa Do Muro de One Piece Talvez não Talvez nem tenha A recompensa maior Que a do Roger E essa realmente Seja a maior Que possa aparecer Dentro da série Só que eu gosto Assim né Se você for analisar Por pontos Da trama Faria sentido O Dragon sim Ter a maior recompensa Porque Diferente dos imperadores Que estavam estabelecidos Nos seus territórios E não faziam tantas coisas Assim pra aumentar Porque As recompensas Geralmente estão ligadas Quando você ataca Territórios do governo mundial Quando você afronta eles Quando você Destrói seus navios E quem faz isso Especificamente? O Dragon Por 25 anos O cara vem fazendo isso Tomando territórios Erguendo a bandeira Dos revolucionários Faria sentido Ele ter a maior recompensa Mas Como tem esse misticismo Do Roger Ser o ápice Da pirataria Lembrando que o Dragon Não é pirata Mas o Roger É o ápice De tudo É muito difícil Alguém ter a recompensa Maior que a dele A não ser o Luffy Depois disso O Luffy tem que ter Recompensa maior que o Roger sim E é isso Bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir Lá no Instagram Pra gente continuar O SSBS Se você gostou Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau